Sejam bem-vindos a mais um vídeo, o meu nome é Pedro Rodrigues Ribeiro e eu sou psicólogo. Hoje, no seguimento do vídeo anterior, eu gostaria de continuar a minha opinião sobre alguns dos aspectos da hipnose, nomeadamente agora voltando a frisar no assunto da terapia de regressão a vidas passadas. Isto porquê? Porque é um tema que continua muito em voga, é um tema que continua a ser utilizado como um elemento terapêutico e é um elemento que suscita, obviamente, muito interesse, mas também muitas críticas. Eu aqui adoto a posição profissional científica que tem o peso da minha profissão e dizer que terapia de regressão de vidas passadas é uma abordagem que não possui evidências empíricas, portanto, não é baseada na evidência. Isso significa que não existem estudos com medidas de controle adequadas que comprovam a eficácia das regressões a vidas passadas e, sobretudo, que as vidas passadas funcionam tal como os vários autores, ao longo destes anos, têm publicitado, têm pregado, por assim dizer. Portanto, regressões a vidas passadas é algo que não é uma prática baseada na evidência, é desaconselhada por parte ou para os profissionais de saúde, portanto, os profissionais de saúde são desaconselhados a não utilizar essas práticas e, obviamente, temos que ter isto em conta e falar sobre as coisas tal como elas são no seio da nossa profissão. Qual é que é o problema? O problema é que, embora nós não possamos controlar aquilo que acontece fora da nossa profissão, ou seja, nos cursos leigos, nas formações tiradas por pessoas que não são profissionais de saúde, infelizmente podemos ter a referência daquilo que acontece dentro da nossa área, dentro da psicologia, dentro das áreas de saúde. E a verdade é que cada vez mais profissionais de saúde andam não só a tirar essas formações, como a utilizá-las no contexto do seu trabalho. E se havia, há uns tempos atrás, um cuidado desses profissionais não exporem essas práticas ou não falarem sobre isto abertamente, hoje em dia, tal não acontece porque há muitos psicólogos, muitos profissionais de saúde que falam abertamente sobre a utilização destas intervenções no curso do seu trabalho. E isto é um problema, porque nós, enquanto profissionais de saúde, somos também técnicos especializados, não é? Cujas intervenções são suportadas por evidências científicas, estudos realizados com resultados os mais credíveis possíveis, embora nós saibamos que a ciência e a investigação não são perfeitas, não é? Nunca serão, também têm os seus problemas, no entanto, é esperado de nós uma determinada postura. E isto é um problema, porque, se enquanto outras pessoas que não são profissionais de saúde não se regem por este tipo de postura, podem fazer ou tomam as suas decisões com base naquilo que, moralmente, consideram que seja correto ou não, no nosso caso é diferente. E nós deveríamos dar este exemplo. E, ao não darmos este exemplo, estamos, também, a perpetuar que este mundo continue a ser espalhado dentro da profissão, não é? E isso é um risco. Por outro lado, também existe algo que me chateia tremendamente e que, ao longo destes anos, tem sido um alvo da minha frustração, que é o facto de muitos profissionais credíveis, profissionais de saúde credíveis, que têm formação em hipnose, não falam mais destes temas, ficam calados acerca disto, não falam tanto sobre isto e, de alguma forma, ajudam a perpetuar que isto aconteça, ou que continuam a acontecer, não é? Podem não aprovar diretamente, podem não incentivar profissionais de saúde a fazê-lo, mas, ao estarem calados, estão a consentir, estão a ser coniventes com isto que está a acontecer. E, depois, vocês dizem-me assim, ah, mas o que é que serve nós falarmos? Serve, não é? Se as pessoas não fizerem nada, aí é que não existe mudança, ou aí é que não existe discussão. E, portanto, é essencial que as pessoas que estejam em determinadas posições, com méritos profissionais de investigação, falem sobre estes temas e falem de uma forma aberta, credível, suportada pelas evidências e que possamos discutir este assunto. E isso, eu acho que é muito importante para o contínuo da utilização da hipnose clínica, da hipnose experimental, especialmente dentro do contexto das profissões de saúde. E esta é a minha opinião. Obrigado por estarem desse lado, fiquem bem e até uma próxima. Obrigado. 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 Obrigado.